É o safado, é o Xuxa! É o safado, é o safado, é o safado! É o safado, é o safado, é o safado! Xuxa! É o safado, é o safado! É o safado, é o safado, é o safado! É o safado, é o safado! É o safado, é o safado, é o safado! É o safado, é o safado, é o safado! É o safado, é o safado! É o safado, é o safado! É o safado, é o safado, é o safado!